O jurista Joaquim Jaime, esta é a equipa que vai estar consigo, e também o doutor Nelson, que gostou de eu partir da cidade do Sumo, que daqui a pouco vai marcar presença aqui nesse espaço. Frei Angalo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, Horácio. Boa tarde aí ao doutor Riverde, boa tarde aí ao nosso Manuel José aí no estúdio, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, que estamos de novo para um novo ponto de equilíbrio. Frei Angalo, vou começar por si, o que é que andou a pensar? Olha, nesses dias, a coisa mais preocupante foram as mortes em Angola, tivemos mortes no dia 11 de novembro, e depois tivemos essas mortes na ilha. E aquilo que é preocupante é o fato de parecer que em Angola nós ainda banalizamos a vida humana. As primeiras mortes, por exemplo, é do dia 11 de novembro, que recolheram crianças lá para ir acompanhar o presidente que ia inaugurar supostamente um hospital. e é uma situação, acredito, que seria evitável. Primeiro, portanto, aquele evento é um evento que estava se encaixar já mal. As crianças deviam estar aí na escola, ou eventualmente estar a aprender o que era o 11 de novembro, e não estar aí sempre a querer aglomerar pessoas para mostrar que alguém tem popularidade. Portanto, esse culto de personalidade no nosso país é uma coisa que tem que ser revista. E depois a outra, são as mortes na ilha. Também é uma coisa. O recurso mais importante de uma nação é a pessoa humana. E então, sempre que acontece tragédia desse tipo, a primeira coisa que você vier é fazer uma investigação profunda, perdão, uma investigação profunda e detalhada e responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Normalmente, há sempre, digamos, o fator humano nisto. Ou os carros não foram, por exemplo, no caso do 11 de novembro, os carros foram improvisados e eventualmente não tiveram manutenção. Portanto, as hospitalidades vão ser responsabilizadas e punidas. E, no caso da ilha, além da investigação, além da responsabilização, também aí entra a questão legal. Portanto, ou se recordam as leis, se elas existem, ou então se criam leis exatamente para garantir a segurança das pessoas quando, portanto, existem ou vão se realizar atividades de massa. Isso porque as atividades de massa devem ser sempre coordenadas com a polícia. Portanto, a polícia, em princípio, é um organismo especializado, em qualquer país especializado, em gerir multidões. Portanto, ninguém deveria, portanto, a seu belo prazer, reunir mais de 40, mais de 50 pessoas sem, portanto, as orientações da polícia. E também que o país tenha leis, tenha leis precisas sobre isto. Portanto, não se pode dar a correr mais assim. Frei, aqui fica-se com a impressão de haver alguma impunidade nesses atos que, naturalmente, deveriam merecer alguma responsabilidade, não só jurídica, como também responsabilidade, no caso concreto da província do Quanzanorte, responsabilidade política. Parece que tudo fica assim e o tempo acaba sempre por enterrar aquele problema que deveria merecer uma reflexão de quase todos nós. Exatamente. A cultura da impunidade é que está implantada. E depois, digamos, eu vi que, portanto, houve uma iniciativa da UNITA para que se debatesse isto e o MPLA bloqueou, não sei se estou informado mal, ou li mal. Mas isso tudo passa a ideia de que, no país, existem aquelas pessoas para as quais a lei não vale. Quando decidem que ela não vale, não vale. E assim se fica, portanto, o que vai se passando? Vai se passando uma cultura de irresponsabilidade e desordem. E, portanto, isso é generalizado. Em Angola é mesmo assim também. Portanto, nós temos, por exemplo, quem não paga os impostos são os generais e os deputados. Quem não cumpre as regras de trânsito são os que se acham senhores. Os famosos sabem quem sou eu. Os famosos sabem quem sou eu. Portanto, são esses que estão a criar desordem no país. E essa cultura da irresponsabilidade, tanto civil como política, é que não ajuda o país a ir a lado nenhum. Aqui ficou essa reflexão do Frei Angalo. Doutor Reverda, o que é que tem pensado? O que é que quer partilhar conosco das suas análises sobre o mundo e sobre o nosso país? O que é que tem refletido? Bom, eu acho que há um tema que eu tenho estado precisamente a refletir. Me parece que há novamente aquilo que se chamava nos anos 60 um vento de mudança em África. E esse vento de mudança agora está a ser trazido pelas várias populações do Sul da África. Tivemos duas eleições muito recentes, uma no Botsuana, no final de outubro, e outra nas Ilhas Maurícias. E em ambos os casos, o que se vê é que os partidos que estão no poder, e no caso de Botsuana, era um partido que estava no poder desde os anos 60, desde a independência, sempre, ininterruptamente, perdeu as eleições de modo fulgurante e passou para quarto lugar. Nas Maurícias, um partido que estava com tentações um bocado hegemónicas, também perdeu as eleições e, salvo erro, elegeu um ou dois deputados. Iremos falar mais à frente de Moçambique, e a história da África do Sul e da perda da maioria absoluta do ANC também é conhecida. Isto quer dizer o quê? Que há claramente uma mudança em curso, gerada pelas próprias populações, talvez populações jovens, é que possivelmente são tudo populações jovens, e que está a abranger quase todos os países da África. Obviamente que é um sinal claro, muito claro, muito amarelo, para Angola em 2027. Portanto, eu acho que vale a pena, em Angola, ver-se muito o que se passa em Portugal, e pelos que eu percebo agora, também o que se passa no futebol espanhol. Mas, mas, vejo muitas discussões do Real Madrid, mas eu acho que é bom começar-se a olhar mais intensamente para a Botsuana, para a África do Sul, para as Maurícias, para a Namíbia, que também vai ter umas eleições por estes dias, ou já teve, porque as coisas, à volta, na antiga linha da frente, estão a mudar muito. E isso é interessante acompanhar. Doutor Rui Verde, o que é que esses países têm para que os processos políticos, os processos eleitorais, são realizados, e há alternâncias, sem a confusão, já vamos, daqui a pouco, entrar no caso particular de Moçambique, sem denúncias de fraudes, sem resistência de quem está no poder, de querer ter tudo, ter dificuldade de deixar as instituições executivas, o que é que esses dois países têm de diferente? No caso das Maurícias e de Bolsonaro, não tiveram guerra. Esse é um aspecto importante. Esse é um aspecto importante. Portanto, digamos, o combate não tem ainda subjacente aquela ideia de luta armada, transformada em luta política, um cláus de vítice ao contrário. Esse é capaz de ser um aspecto importante. Outro, sobre o qual eu tenho dúvidas, mas muita gente aponta, mas eu não estou certo, é que vêm da cultura inglesa, que é uma cultura tradicionalmente democrática, e de combate político-democrático, enquanto Angola e Moçambique vêm da cultura portuguesa, e era essencialmente uma cultura autocrática, ditatorial, portanto são culturas muito diferentes. Pode ser que isso também tenha o seu impacto. Pode ser que isso também tenha o seu impacto. Terá... Terá... Terá que há aqui... Qual o papel, nesses países, qual o papel desempenhado pelo próprio cidadão, pelo próprio eleitor, qual é o papel que teve? Bom, eu julgo que o papel que ele tem, teve, do modo geral, foi bastante passivo durante muito tempo. O que é que se nota? Eu creio que é o que se vai notar forçosamente em Moçambique, ou que já se nota em Moçambique, e nota-se em Angola, que é a juventude que está a surgir. E desta vez a juventude é uma massa enorme. Portanto, são jovens e jovens e jovens e jovens que não são controláveis por ninguém. Penso que é isso. E que têm acesso à informação mundial, e veem como é que as coisas funcionam noutros países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Portanto, a informação chega a todos, e já chega a todos os jovens, e portanto, os jovens querem fazer igual. Eu julgo que esse aspecto é muito importante, da juventude e do acesso à informação que a juventude atualmente tem. Muito obrigado, doutor Rui Verde, neste seu ponto de reflexão. Enquanto isso, continuamos a aguardar pelo José Gama e o doutor Nelson Custódio. Vou agora voltar ao contacto do Manuel José. Manuel José, Moçambique vive uma crise pós-eleitoral, sem precedentes, 30 dias de manifestações, muitas mortes, e ainda continua uma incógnita de como é que será o desfécio-chudo desse processo eleitoral. Sim, aquilo continua, como o sonho de dizer-se, sobre a pólvora, mas eu acho que o desfecho é conhecido, pelo menos, eu vejo, pela característica do país, que o desfecho é conhecido. E qual é que é o desfecho que eu vejo? Eu vejo a Frelimo, que é uma espécie de empelada lá, vai acabar por tomar mesmo posse, vai acabar mesmo por ficar, quer dizer, vai ficar igual. Eu só não sei quando, mas vai ficar igualzinho. e por que é que eu digo isso? Porque eu normalmente defendo uma, não sei se é corrente ou não, mas uma corrente que vê de forma diferente, que é a seguinte, fala-se de fraude, fraude, fraude. Eu não vejo assim, eu não vejo que aquilo seja resultante de fraude. Fraude é o que, ou tentativa de fraude, é o que se passa em países onde está, as instituições estão devidamente estruturadas. Quando falo das instituições, estou a falar das instituições ligadas aos pleitos, às eleições. como ocorreu, por exemplo, naquela tentativa do segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, onde houve aquela confusão, aí sim, ali é que se pode falar de fraude, tentativa, enfim, jogo. E o que aconteceu em Moçambique? No caso de Moçambique, o que está acontecendo em Moçambique? semelhante ao que ocorre em Angola, salvaguardando algumas diferenças, é que não há mesmo eleições. Aquilo não é eleição. E é a mesma coisa que eu costumo dizer aqui. Não pode haver eleições, porque eu costumo me socorrer do futebol, para fazer analogia. Normalmente um jogo de futebol, há duas equipas, onze de cada em campo, depois há os suplentes, depois tem uma equipa de arbitragem, e se quisermos ir mais, podemos ir além, há a federação do futebol, há as confederações, nos outros casos, então, cada instituição desta, cada instituição deve ser autônoma, deve ser independente. No caso das eleições, estamos a falar de Moçambique, e não difere também daqui de Angola, as instituições ligadas aos pleitos, às eleições, são uma só. Portanto, o poder hegemônico, no caso lá, Moçambique, Cafré-Limo, tem os seus tentáculos, as suas tensões, naquilo que eles chamam de comissão eleitoral, naquilo que eles chamam de tribunal constitucional, não sei qual é a denominação que eles têm lá, enfim, esses órgãos não são autônomos, não são independentes. você não pode ter um jogo onde o árbitro o árbitro é jogador, é da federação, é o dono da bola, aquilo não é um jogo. Portanto, resumidamente, na sua análise, não há eleições ou não houve eleições em Moçambique. Sim, sim, é uma simulação de eleições, porque não há eleições. O problema é lá atrás, não é depois. Eu não sei como é, eu costumo dizer, por exemplo, em relação à Angola, que nós estamos, não sei se isso, qual é a origem, talvez, nós temos uma característica de romantismo, muito romance. Quer dizer, aquilo parte já de início, veja só o que se passa em Angola, a CNE. Houve reclamação, enfim, começou lá atrás com Suzana Inglês, penso, enfim, depois veio Manico, depois veio não sei o quê, talvez, mas mesmo assim, os proponentes, enfim, os participantes, avançaram. Avançaram. Depois esperam no fim que o resultado seja diferente. Não. Muito obrigado, Manuel José. Se aquilo já partiu errado, eu costumo dizer, se as premissas estiverem erradas, a conclusão também arrisca-se a ser errada. Não tem como. Obrigado. É ali onde deve-se centrar. Nós devemos nos centrar nas premissas. Na essência, que são as premissas. e não no resto. E isso aqui em Moçambique, vai-se fazer barulho, vai-se fazer, no fim, a franilha vai tomar posse. Ok. Obrigado. O José Gama já está conosco nesse painel. Seja bem-vindo de volta depois da ausência na semana passada. Hoje está de volta. José Gama, a saudação é extensiva para si e o que eu queria perguntá-lo primeiro o que é que andou a pensar e depois o que é que está a acontecer em Moçambique. Uma vez que hoje o nosso desafio é de refletirmos sobre o que está a acontecer em Moçambique, um tema em que, tal como nós lançamos, cenários para a saída da crise pós-eleitoral moçambicana e as implicações para Angola. José Gama, mais uma vez seja bem-vindo. Muito boa tarde. O tema do pensamento do dia é mesmo a volta de Moçambique que o presidente Filipe Nunes acaba de fazer um discurso à nação dando a sua visão responsabilizando as pessoas envolvidas nas manifestações. Ela apresenta as manifestações dos seus promotores como um mal e ele traz uma novidade que aparece a propor uma espécie de mesa redonda ou negociações ou conversações entre os quatro candidatos que participaram às eleições. Ele fala em conversar mas não apresenta também ali qual é a sua proposta específica mas pelo que fica entendido é que os resultados a favorecerem a Felimo deverão se manter então ele vai para uma fase que é de conversar com os outros ver formas de acomodação e em momento algum ele fala na verdade eleitoral que o que mais se quer e o que os manifestantes e os candidatos na pessoa de Venâncio online é que haja pelo menos um esclarecimento ou haja uma recontagem das editais ou que os editais reapareçam para ver a verdade eleitoral isso o presidente Nilce não nos pareceu estar interessado ou a proposta aparenta-nos ser algo para engolir as outras partes e ele coloca aqui traz aqui todos todos os candidatos sejam os vencedores ou os não vencedores ou os auto reclamados vencedores e quer conversar com eles também ele não diz como é que fica a situação jurídica de Moonline porque a PGR já andou a fazer ameaças o ministro do interior também já andou a fazer ameaças dando a entender que as manifestações sobretudo quando se diz para ir até a pontinha é para derrubar o poder pontinha é a sede lá da presidência ele a primeira coisa que deveria ter feito no nosso ponto de vista é anunciar que há proteção há proteção política jurídica a todos os níveis para o Penance Moonline agora Moonline não pode sair de onde está na Suíça e ir para Moçambique só assim porque foi está a ser recebido está a ser chamado por um apelo do presidente News e depois chegar ao ao aeroporto ser preso ou linchado ou então ser morto agora as autoridades devem oferecer segurança a este candidato eleitoral que é a Nancy Moonline Gama outra pergunta que quero fazer tem que ver com o princípio de tudo isso como é que é organizado o processo eleitoral em Moçambique bom não se defende muito da Angola tem a Comissão Nacional Eleitoral depois tem o STAI mas na prática o que é que é esse STAI José Gama o nosso público é semelhante é como se fosse um mate é o organismo que faz o registro eleitoral tem aqui duas depois tem aqui duas é uma estrutura paralela e no fundo se nós olharmos para as declarações do vice-presidente da CNE indicado pela RONAMO ele diz que quem manda é a STAI a CNE quase que não faz nada e não vê nada e como é a composição desse desse órgão pronto a STAI é dirigida por um diretor geral e esse diretor é indicado pelo presidente da CNE depois passa também é uma nomeação conjunta com o presidente da república mas na prática é o próprio será o próprio presidente da república a nomear o diretor-geral desta estrutura que funciona como o órgão que vai realizar de facto e na prática as eleições a CNE é o órgão formal mas a STAI é que está no terreno a fazer todos os trabalhos na prática é o órgão que executa a realização das eleições exato é o que acontece por exemplo em Angola só que em Angola nós temos aí duas estruturas temos temos o MATE que faz o registro eleitoral depois dá o processo a CNE e depois quando dá a CNE dentro da CNE há uma comissão técnica eleitoral nesse caso estamos aqui a dar o exemplo de Angola há uma comissão técnica eleitoral que é dominada a pena dominada a pena pelo presidente da CNE o Manico e mais um outro quadro que ele indica o João Damião do MPLA e depois tem os órgãos outros membros indicados por si que entram como consultores e técnicos nesse caso depois vão entrar os homens da casa militar os homens dos serviços de inteligência e são estes depois que realizam as eleições e são estes que tem o controle da sala da sala técnica onde vão fazer o processamento das atas é aí onde de facto ocorre a fraude eleitoral e em Moçambique também não interfere muito a única diferença do processo moçambicano e o de Angola é que em Moçambique não há Indra a Indra envolvida e no caso de Angola Ok José Gama aqui ficou o Frei Angalo o processo moçambicano hoje tornou-se referência no mundo todo fala-se tudo um pouco sobre as eleições em Moçambique a mídia principalmente dos países de língua oficial portuguesa estamos a falar de Portugal e até um pouco aqui em Angola vai dando notícias sobre os acontecimentos pós-eleitoral mas aqui há a necessidade de se compreender como é que tudo é organizado porque é que essas eleições culminaram nesta crise política que informações o Frei tem sobre o processo de organização das eleições neste país do Índico Olha eu acredito que para compreendermos alguns fatores essas últimas eleições não podemos esquecer a tragédia aquela guerra que houve que há porque ainda praticamente não se sabe se terminou bem em Cabo Delgado o caso de Cabo Delgado está muito associado a essas eleições a toda a problemática que vem à volta e dizer que portanto sobre a fraude eleitoral a manipulação dos resultados os bispos católicos de Moçambique pronunciaram-se sobre o assunto portanto falando dessa manipulação dos resultados portanto aí um dos um primeiro elemento que precisava ser compreendido é em que está a situação em Cabo Delgado e depois a nível internacional aí sempre em Cabo Delgado estavam ligados estavam sempre associados à guerra do Cabo Delgado além do Hezbollah por exemplo que se fala agora e também algumas petrolíferas europeias tipo da França que portanto tiriam alguns acordos com o governo e portanto aquela confusão toda do Cabo Delgado tem impacto eu acredito vamos ter moçambicanos aqui no painel com certeza poderão confirmar isso tem impacto na realidade nas eleições porque durante a campanha eleitoral é um tema que parece que foi tabu mas a situação de Cabo Delgado não sei portanto mas não teve ainda nenhuma investigação internacional não se sabe o resultado portanto quantas pessoas foram massacradas em que peste a situação portanto todos esses são os fatores conflito em Cabo Delgado continua daí esta semana tivemos o reforço da União Europeia em financiar a força militar de Ruanda que está ali a apoiar o exército moçambicano no combate aos insurgentes são assim chamados é uma história aquela aí que acredito que tem impacto nas eleições depois outra coisa que eu aqui vou reutilizar a palavra de um bispo é que portanto essas manifestações eleitorais não são só consequência da manipulação dos resultados atuais a situação social e econômica em Moçambique é catastrófica é catastrófica digamos somos primos irmãos portanto é tudo fruto de frustrações de fruto de anos de negligência de anos de desgovernação portanto e falta de desenvolvimento no país Moçambique não é um país vamos dizer não é um país pobre em termos de recursos mas a sociedade está mal portanto é todo é todo um conjunto de fatores sociais e econômicos que concorrem para esse problema e depois os processos eleitorais não transparentes os processos eleitorais não transparentes porque portanto se há essa sociedade que está constantemente a manifestar sobretudo vemos os jovens a tomarem a primazia é porque alguma coisa alguma coisa está acontecendo aí alguma coisa alguma coisa efetiva está a acontecer e os resultados não são aqueles que as pessoas queriam ou esperavam e portanto e como dizem os bispos portanto há uma necessidade do país parar esse dialogar e parar esse dialogar e sobretudo vamos dizer tem que ter coragem de dar espaço à nação para se desenvolver Doutor Rui Verde é um estudioso naturalmente tem informações consolidadas sobre a realidade de Moçambique Moçambique hoje continua a preocupar principalmente os democratas e para o cidadão que não sabe como é que é organizado já que fiz essa pergunta a quase todos de como é que este processo eleitoral é organizado que papel o partido no poder no caso concreto executivo tem na organização e como é que é viciado esse processo eleitoral para culminar nessa contestação que nessa altura está a acontecer em Moçambique Bom eu já respondo à sua pergunta embora os colegas já responderam de certa maneira mas eu gostava de tentar estabelecer uma espécie de paralelo entre Moçambique e Angola porque é uma ocasião para qualquer bom além das pessoas envolvidas politicamente e dos povos mas para qualquer observador é uma ocasião é quase um laboratório porque o que nós assistimos em 2022 em Angola e o que estamos a assistir agora em 2024 em Moçambique parte do mesmo podemos chamar ponto de partida a contestação parte de uma oposição forte dos resultados eleitorais mas tem ações diferentes em Angola como é sabido o Andalberto Costa Junior deu aquilo que ele chama lutar dentro das instituições portanto não foi para a rua não criou esta espécie de sucesso para revolucionário em Moçambique pelo contrário o Venâncio Mondeleiro foi para a rua e está a tentar criar um processo para revolucionário portanto temos um ponto de partida igual e uma atuação diferente e o que é que nós vamos assistir ou começamos a assistir a pouco e pouco e este aspecto é muito importante em Moçambique começa a haver um divórcio entre aquilo que podemos chamar a sociedade civil ou alguma sociedade civil não os conheço todos na maioria mas firmo a famosa carta do Miacoto a Ordem dos Advogados ao último comunicado ontem de Ordem dos Advogados Moçambicanos um divórcio entre essa sociedade civil e as tentativas para revolucionárias do Venâncio Mondeleiro portanto no final além do próprio poder estrutural do Estado que a Frelin tem tem o poder tem a polícia tem a tropa pode dar passa expressão pode matar pessoas tem o chamado monopólio da violência além disso o que é certo é que se vê oposição ou aquilo que seria oposição a pouco e pouco a dividir-se com os intelectuais os académicos os jornalistas a apelarem a uma eterna uma transição qualquer e o Venâncio Mondeleiro a ficar isolado por razões que podemos discutir mais à frente isto quer dizer o seguinte parece não haver fórmulas ideais para se resolver aqueles que na altura criticaram o Adalberto da Costa Júnior agora devem pensar melhor porque no caso Moçambique o que já temos são 50 mortes ou mais e provavelmente os resultados não serão muito diferentes dos de Angola este é um ponto que eu queria começar por 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 salientar embora me parece que talvez haja possibilidades de fazer um governo qualquer que vá pescar algumas pessoas da oposição mas isso pode ser que acabe como também terminou com o Mugabe no Zimbábado que acabou por os anular Doutor Rui Verde Sim sim aqui alguns pontos interessantes que devem ser sempre de reflexão o processo moçambicano permite essas contestações porque entra a declaração da CNE que tem 20 dias após a realização das eleições depois o Conselho Constitucional tem quase dois meses para decidir o desfecho das eleições enquanto em Angola o processo eleitoral é decidido num curto espaço de tempo tanto a CNE como o próprio Tribunal Constitucional tem muito pouco tempo para decidirem acha que esse tempo que é dado para essas instituições decidirem acaba por ser um combustível para a contestação ou para o desdobramento de quem supostamente cozinhou a fraude aqui passa a expressão eu acho que o tempo o tempo joga a favor do governo digamos assim mas isto joga porque permite ir esvaziando as manifestações como está a acontecer Salvé foi na quinta hoje estamos foi na quinta-feira da semana passada ou da outra semana estou já um bocado baralhado que houve uma grande manifestação foi dia 7 foi dia 7 de novembro deste mês dia 7 precisamente parecia quase que alguma coisa ia acontecer hoje foi um bocado estranho meteu-se o fim de semana e pararam as manifestações e desde aí que se perdeu um pouco ímpeto portanto quer dizer que se vai esvaziando o poder aquilo ou teria sido um staccato digamos assim uma coisa imediata talvez não fosse possível talvez ninguém quisesse mas estou meramente observador ou o prolongamento deste conselho constitucional que pelos vistos só se vai pronunciar durante as feiras de Natal em que todas as pessoas estarão preocupadas com outras coisas acaba por por dar mais força ao governo é a minha opinião e o que eu queria que foi tirar aqui o papel da sociedade civil moçambicana é muito curioso porque tanto quanto me parece mas Rígido-me-ão se não for assim muitos atores da sociedade civil se estão a demarcar destas manifestações vão tentar arranjar ali o meio termo e esse aspecto é muito sério há o risco há o risco de Mondelán ficar isolados francamente eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim se é que não está já provavelmente já foi um erro e se calhar também iria para a Suécia mas eu acho que foi um erro da parte dele ir para a Suécia perdeu aquela possibilidade de liderança no terreno se calhar ganhou a vida e mais vale estar vivo que morto como é óbvio mas em termos políticos foi um erro eu acho acho que tirou tirou a solidariedade e permitiu que os agentes que estão da sociedade civil que estão em Moçambique fossem deslocando escolando melhor dizendo é o que me parece mas isto a pessoa está aqui a fazer sentada no sofá não está lá como é que estas são apenas conjunturas e verificadas por outros Dr. Roberto muito obrigado Muno José há aqui algumas figuras que se assemelham muito à nossa realidade o comportamento da Polícia Nacional e os vídeos que estão a circular um pouco pelas redes sociais olharmos aqueles que uma polícia a civil que vai disparando a queimar roupa muitos feridos fala-se em mais de 100 feridos pouco mais de 60 mortos esta atuação essa reação da Polícia Nacional e desse serviço de investigação criminal que eles chamam ser NIC aqui uma espécie de NIC que está a intervir de forma muito ativa para travar as manifestações que comentário lhe oferece fazer sobre este comportamento deste órgão que podia ser e é considerado como um órgão aquilo que estabelece a Constituição moçambicana não é muito diferente da nossa a Polícia Nacional devia ter um comportamento uma atuação republicana comportamento republicano Polícia em Moçambique bom tendo em conta o que o vídeo do próprio Venacio Mondran ele mencionou o cinza de Angola ele falou a não ser que aquilo tenha sido uma manipulação ele falou de que há elementos do cis de Angola na sua perseguição por isso eu gostaria de dizer que são como dizem alguns são quase irmãos siameses Angola e Moçambique portanto por que que há esses receios todos por que que o próprio Venacio Mondran está a dirigir as manifestações fora do território moçambicano porque o território moçambicano está nas mãos da Frelimo e isso não é depois não desde as eleições ou o que chamam de eleições lá que é assim eles têm o controle da polícia das forças armadas o próprio governo enfim e ainda tem apoio do irmão daqui atendendo as palavras de Venacio Mondran então ele disse que há isso aí como eu ouvi e eu concordo também por uma análise feita numa outra estação isso isso pode ser perigoso para os angolanos para os angolanos cidadãos angolanos principalmente que estão em Moçambique por causa da revanche se os moçambicanos e os moçambicanos ainda não confirmaram eu ouvi um cidadão moçambicano que falava sobre isso ele disse que eu não posso confirmar e também ele disse que mesmo que houver lá as forças de segurança angolanas elas não vão com o uniforme das forças armadas das forças de segurança angolanas elas vão usar uniformes das forças do exército moçambicano para confundir então e daí o cuidado dessas pessoas duas pessoas moçambicanas que eu ouvi que elas não confirmaram a presença porque não dá para ferir mano José é aceitável a reação desses órgãos de defesa e segurança os manifestantes muitos deles indefesos e os vídeos assim ilustram a dispararem e a matarem os civis é aceitável isso é assim esse tipo de regime são regimes autocráticos que é para não dizer outra coisa é do DNA eles funcionam assim eles não têm outra maneira de agir elas elas têm na força portanto elas usam o o argumento da força ao invés da força do argumento por outras palavras por outras palavras é a brutalidade no e crua eles matam aqui em Angola por exemplo as instituições apesar de as instituições oficiais negarem as esquadrões de morte em Angola onde o ordenamento jurídico não contempla a pena de morte mas mata-se há fuzilamentos são efetuados na surdina enfim mas não se reconhece portanto isso tem a ver com o DNA nós vimos por exemplo em Angola que há quando por exemplo da tomada de posse depois das eleições de 2022 nós vimos as ruas de Luanda ali na na zona da da Samba por exemplo que eu conheço bem tanques de guerra na rua num ambiente supostamente de paz de que alguém eventualmente tenha ganho eleições acho que se o angolano e a sociedade civil os partidos políticos concorrentes nas eleições passadas tivessem saído a rua o cenário seria pior em relação que estamos a assistir em Moçambique o si normalmente nunca se conhece mas é assim é para mas conhecendo os modos operantes dessas duas estruturas as estruturas castrense dá para aqui traçar um cenário de como é que seria o resultado se houvesse essa opção de se contestar o resultado nas ruas é para dizer assim tudo que começa termina mesmo essa questão de Moçambique há uns meses atrás posso arriscar uns três cinco meses ninguém adivinhava ninguém imaginava que houvesse um Mondrá já se conhecia o Venas enfim de outras circunstâncias mas ninguém imaginava que isso então é por isso que eu digo que não se conhece o futuro ninguém sabe a forma das pessoas reagirem às adversidades é mesmo daquele momento só do segredo dos deuses as pessoas nunca conhecem nunca se sabe o que que poderia ter acontecido em Angola se houvesse um mas eu também não sou muito apologista das pessoas depositarem tudo num chamado messias numa sua pessoa depois o salvador da pátria é até perigoso para a própria pessoa como está a ser perigoso para o Mondlane tanto é que ele teve que se retirar teve que porque fica mesmo em risco a sua própria vida também Frei Angalo o cenário moçambicano hoje se tivermos que colocar numa equação matemática e o Frei gosta muito de matemática é uma incógnita que desfecho em função de tudo aquilo que tem acontecido se pode prever para este fenêndio esse conflito esta crise pós-eleitoral Frei Angalo a nível mundial vivemos numa era do não se sabe nunca se sabe nada porque vivemos em uma espécie de relativismo ético absoluto e entretanto o caso de Moçambique além de ser paradigmático porque e também reflexo de outros casos de eleições que já tivemos recentemente na parte da África Austral ontem o líder da Renamo apelou a pedir propôs a anulação dos resultados e os bispos católicos propõem um diálogo como diz o José Gama faz também o News vem com um discurso um pouco incerto também propondo uma espécie de diálogo e a situação de Moçambique é muito semelhante à nossa Moçambique também daquelas que teve independência improvisada em Moçambique também não tem um projeto de nação portanto o risco grande é sempre digo é preciso não confundirmos o desejo e os fatos aquilo que diz o Manoel José o risco grande é que de fato a Frelimo tome o poder tome o poder porque fala-se já de corrupções daquela pessoa comprada daquela pessoa deixada de comprar e mas isso não garante não garante digamos uma espécie de estabilidade de governo porque uma se está a falar de mentira se está a falar de manipulação de resultados portanto os bispos estão a falar disso e ninguém está a contestar ninguém do governo moçambicano veio ao público dizer que aquilo que os bispos disseram é mentira portanto porque aí houve mesmo houve uma roubalheira fragiliza a nação como fragilizou a nossa porque as instituições desde o presidente da república até o último último rato do país portanto ficam não credíveis tornou-se não credíveis e a esperança e o desejo seria aquele de de não se perderem vidas humanas e a nação parar e se projetar criar um projeto de nação porque Moçambique é igual a Angola não tem projeto de nação aquilo foi improvisado também na sanhadice dos comunismos e nunca se sabia o que se queria e tanto é incerto o desfecho entretanto aqui é dizer uma coisa digamos aqui é dizer alguma coisa que é em relação a Angola o partido que está a criar entre como os problemas no Moçambique não é um partido da independência é um partido novo se a Frelimo é um empelado de lá a Renamo está em terceira posição e com alguma desvantagem enquanto esse Podemos esse partido Podemos que veio portanto é um partido novo sem compromissos muito com o passado e conseguiu uma afirmação relevante vai ter espaço digamos se o resultado terminar assim vai ter um espaço relevante no Parlamento e aqui eu acredito que o melhor a fazer seria o ideal seria a nação parar dialogar e juntos traçarem um novo um projeto para um novo Moçambique aqui aqui uma declaração já muito aguardada do Presidente da República que hoje falou a nação e aqui o Gama já adiantou algumas linhas de força desse discurso aqui a realçar a sugestão de colocar à mesma mesa os quatro candidatos presidenciais que no caso chapo da Frelimo a Mundial que foi suportado pelo Podemos aqui o Podemos é uma espécie de um partido que veio da Frelimo e aqui também a realçar uma base de apoio da Renamo que se deslocou para o Podemos e depois também o Semango que é do MDM porque o Moçambique teve nas eleições presidenciais quatro candidatos e nas eleições legislativas foram mais de 36 partidos que concorreram diante desse cenário acha que é possível conciliar vontades e se tirar uma grande lição para a correção de todos os males que os moçambicanos carregam desde a proclamação do multipartidarismo em 1994 o ano em que foram realizadas as primeiras eleições olha sim olha não existe o melhor caminho é sempre o diálogo portanto é importante nesse momento que os quatro candidatos os quatro candidatos todos os atores todos os atores de peso no país sentem encontram uma plataforma de saída e a plataforma de saída seria colocar o país em primeiro lugar colocaram-se em primeiro lugar e naturalmente encontrar uma via de entendimento porque na realidade é que não podemos estar a defender a afirmação de egos portanto o que interessa ao país é que Moçambique viva a paz tem a perspectiva de crescimento e então se há esse conflito esta não compreensão uma mesa redonda digamos um diálogo é o caminho mais certo a se fazer portanto não podemos digamos tem que se apoiar o diálogo naturalmente porque é a única via é a única via digamos de consenso e sábia porque o diálogo é sempre a melhor coisa e não existe outra coisa vamos dizer eu sou desse parecer José Gama está muito próximo ali de Moçambique e esse pronunciamento do presidente Felipe Nunes abre um caminho para é uma espécie de uma luz no fundo do túnel para desbloquear essa crise política e principalmente numa altura em que o próprio Conselho Constitucional vai se desdobrando no sentido de pressionar a CNE para a apresentação das atas e para a explicação do diferencial entre os votantes para as legislativas e para as presidenciais uma vez que os eleitores foram os únicos e há uma grande diferença entre os votos para as presidenciais e para as legislativas e para as eleições provinciais Sim, o pronunciamento do presidente Nunes pode ser interpretado da seguinte forma Moçambique está e se tornou nos destaques dos principais jornais em todo o mundo aqui o canal principal da África do Sul em 20 em 20 minutos está sempre a reportar a situação do país está numa situação instável com o encerramento de fronteiras e isso já começa a afetar a economia do país e o presidente Nunes reconheceu hoje que de facto a economia ficou afetada muitas pessoas não poderam ir trabalhar então quando ele vem falar ele traz uma luz no túnel no sentido de tentar parar estas manifestações ele se disponibiliza também para trabalhar neste processo e ele diz que até o último dia do seu mandato vai estar aí presente para ajudar a ver a tranquilidade no país e com isso ele traz ele procura travar mas não é isso o que ele falou não é o que as pessoas querem ouvir as pessoas querem a verdade eleitoral as pessoas querem saber como é o desfogo poderá ser o desfecho o desfecho deste deste processo porque o que está a ver é que o desfecho vai ser a Frelimo fica mais um mandato do poder daqui a cinco anos ela volta a concorrer mas com antecedente destas eleições vai ter muito cuidado em fazer fraude ou então terá de tomar uma decisão de não fazer fraude e não fazendo fraude a Frelimo daqui a cinco anos vai estar muito próxima da oposição desta vez escapou mas a próxima vez pode dar porque se vai chegar a próxima vez nem as forças de segurança nem os polícias todo esse corpo de repressão terá argumento para sair em defesa do regime a menos que o regime da Frelimo nesses cinco anos para frente consigam combater a pobreza realizar várias várias realizações sobretudo positivas que criem impacto na vida do moçambicano aí sim a polícia vai ter um argumento para poder ou razão para poder defender do contrário não aquela própria polícia depois que eles estão a ser insultados as pessoas estão os vizinhos insultam as polícias de que estão a ir matar mas no fim do dia a vida deles também não está a mudar então a polícia começa a ter uma tática adotada em determinadas regiões de Moçambique em que o grupo de cidadãos estão a caçar os polícias nas suas residências ou seja os polícias quando estão de folga são caçados muitos polícias não estão a regressar para casa como é que avalia essa estratégia adotada pelos moçambicanos no sentido de esvaziar a capacidade da ação dos agentes da polícia o papel da polícia é defender vidas o polícia não está a defender vidas e nem os políticos que mandam dos polícias estão a vir com um discurso estão a apresentar discurso no sentido de apelar a preservação de vidas humanas então a população como decidiu também ir pela mesma proporção o polícia está a matar nós também amanhã estamos a identificar os polícias estão a ser filmados estão a retalhar os polícias em suas casas então já que se passa a dizer que é uma guerra uma guerra uma estamos num processo eleitoral polícia mata ninguém vai preso não há responsabilização não há investigação então também o as forças de segurança para investigar estes casos dos polícias que estão a ser mortos terão também de investigar o o caso dos destes dos manifestantes também que foram já que foram mortos então eles tiveram que adotar essa estratégia por isso para a situação não se tornar insuportável é daí que vem o presidente de News a tentar se oferecer para para promover uma uma mediação e como já dizíamos ele quer mediação mas com a Fralimo ainda conservando o seu poder agora os resultados eleitorais a validação o que a Fralimo vai fazer é tentar gerir o conselho vai validar estes resultados como essas ditaduras buscam legitimidade em dois campos um é do processo eleitoral o outro é ou melhor do campo do campo interno que é o processo eleitoral o outro é do campo externo a Fralimo vai dizer que ganhou porque foi reconhecida pela comunidade internacional e como tem acontecido a comunidade internacional é o MPLA o ANC a Zano e o Partido Comunista Chinês ele vai sim o MPLA também fez isso quando lhe dizem que fez fraude ele não vai para esse debate ele diz não mas fomos reconhecidos internacionalmente e para eles isso é que basta Gama há aqui um histórico que é importante também ser dado a conhecer principalmente ao público angolano o tribunal o conselho constitucional nas eleições do ano passado das autarquias há um histórico de ter anulado a realização em determinadas autarquias e teram aliás fez uma espécie de recontagem porque se tivermos que olhar para aquilo que foram os resultados oficiais da CNE davam vitória em 64 municípios a Frelimo e dava apenas uma vitória ao MDM que é no caso na cidade da Beira onde o MDM tinha vencido é o único partido que tinha ganho uma autarquia mas depois o conselho constitucional tentou fazer uma correção atribuiu mais quatro autarquias e fez alguma inversão de distribuição de mandatos dos vereadores acha que isso poderá acontecer o conselho faça aquilo que foi a exigência de solicitar as atas acha que poderá haver aqui uma alteração longe dos 72 71% atribuídos ao partido do Frelimo poderá reduzir essa margem para pelo menos 51% 52% ou mesmo anular essas eleições um cenário que já foi aqui avançado e sugerido pelo líder da Renamo não a Frelimo já não tem condições de fazer recuos porque ela se fazer recuos já para não falarmos no tribunal porque ela se a Frelimo fazer recuos vai dar razão aos manifestantes que foram às ruas e assim sendo as pessoas vão perceber que sempre que ocorrer problemas do gênero as ruas deverão ser a solução ali nas autarquias como foram unidades eleitorais pequenas de pequena dimensão onde se pode fazer a recontagem em um dia e para mostrar que o processo era credível eles procuraram fazer isso mas agora nesta geral aqui estamos a falar do poder da Frelimo ali a Frelimo podia perder numa autarquia ali podia estar preparada mas aqui não estamos a falar do poder do seu todo aí ela não arriscaria agora a decisão final é do conselho constitucional este conselho é nomeado pela Frelimo tem houve é a Frelimo que os colocou ali então eles vão há aqui uma retribuição de procurarem tentar também agradar a Frelimo porque eles sabem se ajudarem a Frelimo todos eles ajudarem a Frelimo eles também estão a se ajudar a eles tanto recuo creio que não veja que a Frelimo está usando quase toda a retórica para a gestão deste problema semelhante que o MP ela usa antigamente o MP ela dizia que é guerra que querem então ir para a rua para fazer guerra hoje o MP ela diz que estão para a rua para fazer vandalismo até aprova mesmo uma lei para fazer creio que agora um novo fenômeno de instabilidade política no país que é o vandalismo e a Frelimo também está aí por esse rumo de usar o vandalismo o MP lá nas eleições passadas o que é que ele diz que as irregularidades que ocorreram ali e acolá não interferem os resultados eleitorais é capaz da Frelimo também usar a mesma retórica dizer que ali se calhar nesta unidade eleitoral onde se está a dizer que houve irregularidades ela anular o CNM mandar anular aqueles resultados e depois ele dizer que pronto os resultados já anulou mas mesmo assim os resultados mantêm-se Ok Doutor Riverde hoje tornou-se pública a declaração do Ministério Público que imputa a responsabilidade a Mondelani e ao presidente do partido Podemos e há um ex oficial das forças da RENAM que foi detido que também está a ser acusado de conspiração acha que a judicialização do processo eleitoral nos modos em que o Ministério Público está a tratar o resultado das manifestações a olhar para a questão da degradação do património é o caminho mais acertado é o que se exige do Ministério Público ou por ser um processo político o Ministério Público deveria-se abster em assumir qualquer posicionamento Como princípio eu tenho essa opinião a justiça não deve-se abster de intervir ou deve-se ter a mínima intervenção em todos os processos políticos e isso é evidente e aqui obviamente estamos perante uma politização da da atuação do Ministério Público mas o ponto essencial é precisamente esse que ele estava um pouco a referir eu julgo que há uma tentativa de isolar o Benâncio Mondelém cair em cima dele com processos de crime com ameaças de prisão com tudo e mais alguma coisa que esteja disponível e ao mesmo tempo chamar outros membros da sociedade civil e das oposições para participar em qualquer conversa qualquer conferência qualquer fenómeno mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos artificial de transição portanto estes 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 partos judiciais fazem parte precisamente da mesma estratégia de isolamento do Benâncio Mondelém eu no caso neste aspecto embora concordo muitas vezes com ele estou em desacordo com o José Gama em relação à posição do Conselho Constitucional acredito até porque a peça que o Podemos fez está bastante bem feita e tem cerca de 100 anectos em que demonstrem quase todos que há uma discrepância entre a votação para a Assembleia e a votação para a Presidente e ainda uma segunda discrepância entre a votação que é apurada em termos manuais e depois a que é apurada em termos eletrónica ou digital portanto há três discrepâncias e não apenas duas eu acho que é muito difícil ao Conselho Constitucional não reduzir a maioria eu diria para uns 60% 59% qualquer coisa assim de forma precisamente a esvaziar em boa parte da sociedade moçambicana a contestação e como digo eu tenho notado em boa parte da sociedade civil advogados intelectuais etc Dr. Rovelo esta opção do Ministério Público de tornar a figura de Mondelano a abater juridicamente e a olhar para os níveis de contestação acha que isso não vai agudizar ainda mais a crise uma vez que o Mondelano independentemente de ter uma estrutura um pouco frágil mas há determinados segmentos que hoje abraçam o Mondelano como uma opção justa e adequada para a realidade para os próximos cinco anos de Moçambique se calhar possivelmente isto é uma uma ida com retorno se calhar acusam-nos se calhar enviam mandados de detenção e depois se calhar negociam uma amnistia ou qualquer coisa assim eu julgo que é um jogo como digo não estamos no âmbito do jurídico isto não pode ser analisado do ponto de vista jurídico tem que ser analisado como um novo e que o Estado e o Ministério Público aqui é uma peça do jogo político e que serve para digamos assim fustigar o Mondelano e tentar depois ter moedas troca no género nós deixamos cair as acusações criminais e tu ficas sossegado coisas desse género depois haverá que ter a intermediação dos suecos e sabemos que os escandinavos também procuram sempre o diálogo no fim do dia não são propriamente combativos até ao fim portanto aconselharão qualquer agenda de entendimento portanto eu julgo que isto faz parte de uma estratégia política neste caso o jurídico é completamente secundário não vale apenas analisar o processo há um outro cenário há um outro cenário e há uma outra um outro caminho que algumas alguns movimentos da sociedade civil estão a seguir tem a ver com a questão da responsabilização do presidente e do comandante geral da polícia nacional dessas mortes que estão acontecendo apela-se aqui a intervenção e é um processo que provavelmente vai dar vai dar entrada no tribunal penal internacional acha que esse é o caminho é uma forma também de pressionar as autoridades moçambicanas a reduzirem a violência e a agressividade com que estão a reagir a essas manifestações é claramente um caminho é também um caminho essencialmente político como sabemos o tribunal penal internacional é um tribunal que as suas decisões só estão em efeito se os estados as acatarem portanto não é aplicado diretamente em Moçambique mas pode ter um efeito muito prático que é evitar que as elites moçambicanas viajem para fora de Moçambique isso é importante sobretudo quando temos elites que gostam mais de estar fora do país do que dentro do país e nesse aspecto é um sinal que pode ter efeito na tal negociação e é que matéria suficiente para o tribunal penal internacional intervir bom começamos a ver começamos a ver que o tribunal penal internacional se está a tornar naquilo que nós chamamos em termos jurídicos um tribunal que pratica o ativismo judiciário isto quer dizer é um tribunal que vai bastante além do que é tradicional era tradicional nos tribunais não se meterem nos assuntos políticos neste momento o tribunal penal internacional já tomou posições sobre a Rússia já tomou posições sobre Israel e sobre o Hamas não 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 admira que venha a tomar posições sobre Moçambique desde que tenha o processo bem fundamentado e é evidente 50 pessoas se eu não estou em erro mortas em manifestações de protesto eleitoral é muita gente morta sejamos esclavos embora uma vida em si mesma também é muita gente portanto há partida há material suficiente para o tribunal penal internacional se poder pronunciar há como é feito o processo mas pelas experiências já agora a determinar o processo que eu vi que foi entregue no Conselho Constitucional pelo Podemos eles têm uma boa equipa de juristas portanto estão muito bem assessorados estão muito bem assessorados Manoel José que implicações este cenário esta crise pós eleitoral ou pós eleições terá para o nosso país já que o Manoel José foi várias vezes reafirmando a semelhança do comportamento dos regimes de Angola e de Moçambique sim e continuo a afirmar essa semelhança do ponto de vista dos regimes políticos e a postura o modus fazendi usando aqui esse termo são iguais e deixa-me só dizer a propósito do que estava ouvindo nós aqui no painel quase que estamos com o mesmo discurso apesar de usarmos palavras diferentes José Gama do Frei Angalo talvez aqui uma diferença do doutor Rui Verde por causa da natureza jurista são formalistas gostam de acreditar talvez só aí mas o resto nós estamos a dizer a mesma coisa o que eu vejo e ainda bem que ouvi o Frei Angalo dizer que tem que se tomar atenção entre desejo e realidade é óbvio que se fosse desejo meu eu gostaria que a Frelimo caísse já em Moçambique assim como gostaria que o Ampera caísse em Angola para ter coisas novas não que fosse acreditar no Podemos que é uma força emergente que não é não tem assim tanta tradição mas mas tem que ir outra coisa também também já cansa toda hora Frelimo Frelimo então mas isso é o desejo e nós quando fazemos essas análises temos que ser realistas temos que ser pragmáticos o que é que diz a realidade eu já disse aqui no fim das contas eu não sei e acho que o Zegama acabou por dizer a mesma coisa mas que lições que lições Angola deve tirar deste conflito que o Moçambique está a viver um conflito que já resultou já dissemos já tem sido dito ao longo deste programa mais de 50 pessoas que perderam a vida o que é que nós devemos aprender já que a nossa realidade é muito parecida à realidade moçambicana mas o Horácio acha que regimes assim similares acha que aprendem alguma coisa um com o outro então se ainda não foi lá mesmo não se deu ainda o desfecho destas eleições mas o Rempelag por outras maneiras já felicitaram o vencedor o Chapo então acha que alguém que já felicitou independentemente de ter havido esse de não não ter havido ainda o desfecho já houve esse pronunciamento vai esperar o que qual lição mas isso não terá nenhum impacto na forma de realizar eleições Horácio eles agem da mesma maneira o DNA da atuação é igual e deixa-me sustentar aqui aquilo que o Gama estava a dizer José Gama em relação a aquelas expressões que são utilizadas em Moçambique é uma expressão que é insurgente isso quem explica bem é a obra manipulação do público de Nwanshonski quando ele elenca os cinco filtros a propriedade o financiamento fontes pressão e o normativo é exatamente no filtro normativo que Nwanshonski diz que criam-se consensos isso relativamente à mídia é na mídia porque é a mídia que ajuda as ditaduras criam-se consensos de inimigos comuns há alguns termos insurgentes lá vandalismo que o Gama também mencionou os vândalos aqui terroristas também é usado eu me lembro que é uma expressão que foi usada pelo comandante geral da polícia exatamente o terrorismo urbano não e foi usado também em relação à radioeclésia no tempo em que a radioeclésia era a radioeclésia não é essa radioeclésia eles usaram também terrorismo da antena quando foi da queda do prédio da DNIC até passado uma entrevista de Serrino pois usam esses termos e não achou se explica bem eles vão batendo com esses termos esses adjetivos na mídia e aquilo fica como sendo inimigos comuns veja que aqui por exemplo justificam a má distribuição de recursos importantes para o ser humano como a água como a energia com estes epítetos eles vão para a mídia e levam isso agora mesmo é o vândalo vandalização até criaram leis para sustentar isso olha a hende não consegue fornecer porque mas antes disso já não havia luz mesmo já não havia luz antes no tempo do Jonas Savimbi quase diziam que não era o Jonas quebrou lá não sei o que como o Jonas já não está então é preciso ir buscar outros elementos para justificar Manoel José Manoel José há aqui estou a insistir muito nisso a semelhança nos modos operando há também o olhar ao cidadão o cidadão moçambicano parece que tem uma consciência cidadã muito diferente da nossa é muito mais ativo muito mais corajoso aqui esta semana aliás ontem os moradores dos bairros da Coop manifestaram-se junto de fronte à administração municipal um bairro com mais de quase 20 mil habitantes só tiveram ali quase 50 pessoas para ver como é que a questão da unidade o aprendizar o aprender em que o interesse comum deve afetar todos não deve apenas mover o desejo de um e de outro aqui parece que o sentimento de individualismo acaba por se fazer sentir quando há essa busca de um interesse comum ao contrário do que acontece em Moçambique eu acho que acho não tenho certeza que eu penso exatamente o contrário do que o Horácio diz aí não há diferença nenhuma entre cidadão moçambicano e angolano é tudo igual por isso é que eu expliquei que quando o ser humano apresenta-se diante adversidades ninguém consegue prever por isso é que o Frei Angalo disse há instantes que ninguém sabe isso está no futuro ninguém conhece isso que aconteceu lá em Moçambique o que é que faz que alguns tenham essa análise de que o cidadão moçambicano é mais não, não é no meu ponto de vista não tem nada de diferença é tudo igual como dizem os franceses lá em Moçambique isso que está acontecendo em Moçambique pode acontecer em Angola acha que a médio ou a longo prazo haverá as correntes do medo serão quebradas por isso é que eu disse que está no segredo dos deuses isso que está acontecendo vou repetir não dá para prever não dá é imprevisível porque o ser humano quando está diante de adversidades olha veja o presidente João Lourenço foi ver o jogo da seleção angoliana sábado passado no 11 de novembro pois e ao sair eu até fiquei assustado ao ver aquilo por quê? ao sair por que ficou assustado? não por causa do do cordão de segurança que o presidente desse tipo dos regimes tem né eu fiquei assustado quando vi quando vi aquele aquele acha que os jovens foram usados os jovens esperaram a saída né do presidente e a sua esposa primeira dama e aí a gritar ah fome aqui nós temos fome nós aqui arroja arroja fome mas ali a 10 metros mas o presidente João Lourenço ouviu a mensagem ouviu aquilo era muito próximo e acha que vai tirar aquilo era muito próximo acha que vai tirar as devidas as devidas relações não tem como não tirar eu acho que naquele dia ele dormiu a sonhar com aquilo como assim? porque aquilo foi muito frontal foi muito espontâneo veja aquilo não foi nada arquitetado eu sei que alguns vão dizer que não há aí correntes atrás disso enfim mãos invisíveis quais são essas mãos invisíveis? aquilo é imprevisível é isso que eu estou sempre a insistir aqui quando o ser humano está saturado diante de adversidade vem a saturação é esse termo que eu estava procura vem a saturação e as consequências olha os seus atos são mesmo imprevisíveis por isso é que eu fui buscar esse exemplo aquilo foi assim mesmo aquilo é um sinal também são sinais que são dados que as coisas não estão não é porque acha que os nossos governantes têm tirado as devidas relações não o governante aqui não tira não tira nada para fazer as correções o governante aqui não tem ilação nenhuma aliás aqui não tem governante aliás a própria constituição é que nos diz que nós temos um um governo unipessoal não é uma pessoa que eu costumo dizer que é o rei leão é o rei leão é ele que manda tudo e ninguém mais manda aqui todos seguem se o presidente disser agora se o presidente disser agora Horácio disser agora eu acho que eu errei aqui nesse ponto todos os dirigentes vão dizer sim 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 achamos que o presidente errou mesmo aqui mas se o presidente depois mudar em dois minutos não não eu acho que teve certo aqui não eu também acho que o presidente teve mesmo certo você não tem governante aqui ninguém né prova disso é quando você vê quando o presidente por exemplo se desloca para o interior né para as províncias do interior e veja que no fim veja que no fim não é há aquele aquele cenário né aquela aquela fanfarronice do governante apresentar lamúrias queixas olha chefe aqui nós mas um dirigente você me empossou você você me me empossou para eu governar ali eu tenho que governar vou apresentar apenas o relatório eu não tenho que estar a fazer tudo com o rei leão decide manda enfim nós aqui não temos governante nenhum qual governante que vai tirar a ilação aqui muito obrigado é um governante apenas é um José Gama um cenário de Moçambique que já disse teve a solidariedade na primeira semana quando a CNN divulgou os resultados mesmo tendo reconhecido as irregularidades e uma dessas irregularidades tem a ver com essa discrepância que já dissemos e também houve um fenômeno que aconteceu muito em Moçambique que é a questão dos enchimentos mas não é disso que eu quero que comento houve esse reconhecimento da Angola Zimbábue África do Sul e China por um lado por outro lado há esta reunião que foi convocada de emergência para analisar a situação de Moçambique dá para esperar alguma coisa deste encontro primeiro que a SADEC poderia chamar uma das partes que está das partes envolvidas no conflito e a SADEC já se revelou que não é um órgão não é um órgão não diria competente mas maduro para interferir nessas questões tem acontecido muitos problemas aqui na África Austral problemas eleitorais problemas políticos e a SADEC nunca é tida nem achada ela não sabe se impor pelo contrário ela ela praticamente perde-se e depois na SADEC tem o Zimbábue tem Angola dois países e a África do Sul que são grandes aliados da Frelimo tanto esta reunião da da SADEC tinha tudo para não produzir nada que a volta deste conflito que está a acontecer em Moçambique e os próprios moçambicanos até em si praticamente ignoraram nem sequer nem sequer andaram a reportar ou manifestaram ter assim alguma alguma esperança que ali pudesse vir um 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 apelo ou uma uma decisão a volta deste caso eles ficam naquela de que o processo está a decorrer não podemos ainda intervir para não para não causar ou provocar alguma interferência embora que dois estados membros da região já se anteciparam que é em reconhecer Angola três aliás Gama é possível haver uma revolução aqui na nossa região nessa altura os regimes que são acusados e que mantêm uma mão dura na realização dos processos eleitorais são dois Angola e e Moçambique os demais a generalidade dos países dos países da região da Zâmbia a Lusoto passando pela Namíbia a Suazilânia são países que realizam eleições de forma transparente onde a instituição que organiza é uma instituição longe dos interesses partidários quando é que estes dois países Angola e Moçambique poderão evoluir para os níveis da África do Sul e desses países que já citei como a Zâmbia por exemplo que já viveu muitas alternâncias ou pelo menos três alternâncias agora as Maurícias também as ilhas Maurícias em que o partido no poder foi reduzido a quase nada pois nos últimos cinco anos nós estamos a observar aqui o processo de alternância política a nível da SADEC e neste momento restam Angola Moçambique e Zimbábue país que não observa alternância política então há de haver aí uma correlação de forças entre esses três porque o Zimbábue a qualquer momento cai se Moçambique o regime cair depois todo mundo vai olhar para Angola então Angola precisa ajudar Moçambique precisa ajudar Moçambique para não se sentir isolado sim porque se Moçambique fica exposto as pessoas vão a comunidade internacional toda também vai olhar para Angola ou seja aqui o desfecho das eleições moçambicanas pode efetivamente influenciar nas próximas eleições que vão acontecer em Angola em 2027 seguramente porque tudo que acontecer em Moçambique os angolanos depois vão querer transportar para Angola não são são as duas partes a intervir é a sociedade civil e o próprio governo por isso é que Angola vai seguir como é que a polícia moçambicana está a agir em termos de repressão em termos da gestão política para lhe servir de lição também em 2027 Angola também só está daqui a nível da região Angola é o país que mais está a prestar atenção a Moçambique porque sabe que ela não faz eleições também genuínas porque ela se tivesse se realizasse eleições livres e justas ela estaria tranquila dizer não tenho que me preocupar com isso porque as minhas eleições são boas e o meu povo nunca me vai contestar ou me fazer esses tipos de acusações daí que ela daí que vimos em tempos há poucos dias o ministro do interior de Moçambique aí para Angola não cita o conteúdo das conversações é recebido a alto nível não se reúne em separado com o ministro do interior Manuel Homem vai logo para o palácio presidencial em Moçambique também não anuncia o conteúdo da conversa está ele está numa situação ele está num governo de gestão praticamente neste governo o único que tem estado a realizar trabalhos fora do país é a ministra dos negócios estrangeiros mas aqui abriu-se uma exceção do ministro do interior sair e vem dizer que está a viajar no quadro da cooperação internacional ou melhor da cooperação entre os dois países e portanto o que fica patente fica-se aqui a desconfiar que esta viagem deve ter tido um outro objetivo que é a questão eleitoral se calhar ele está a vir bebê da experiência de Angola de Angola ao lidar com essas manifestações procura matar raptar até ir aos hospitais e matar já volto a si já volto a si para me despedir estamos perto do fim Frei Angalo o que é que nós podemos aprender com esse processo de Moçambique o país deve se preparar para viver uma história igual ou semelhante a de Moçambique ou é a altura de se fazer a correção para termos um processo eleitoral transparente em 2027 Frei Angalo não sei se o Frei Angalo está do outro lado acho que o Frei Angalo não está doutor Rui Verde o país o que é que deve aprender com tudo o que está acontecendo em Moçambique que lições a Angola deve ter para concluir como o Gama perigo e eu também referi no início em Moçambique é por toda a África Austral há um evento de mudança e as eleições são estas as eleições que ocorriam em Angola e ocorreram durante muitos anos que eram uma espécie de eleições confirmativas do poder portanto chamemos era um publicito apenas querermos MPLA não queremos MPLA o que o MPLA achava que tinha direito a estar no poder essa espécie de direito subnatural ou histórico terminou as eleições cada vez mais começam a ser eleições competitivas e as oposições começam a ter efetivos meios técnicos e informáticos para denunciar as fraudes eu julgo que em termos da análise que fizeram das eleições de Moçambique isso está bastante bem feito resumindo obviamente que é um sinal muito forte para o MPLA e para a Angola e para as eleições de 2027 que forçosamente serão já umas eleições muito próximas de eleições justas livres e competitivas não há que ter dúvidas sobre isso porque há uma reforção nesse sentido e o próprio João Lourenço ao estar a abrir tanto Angola ao mundo se repararem ele está todos os dias numa capital mundial agora está no Brasil depois esteve bom noutros países eu já nem sei aliás posso citar qualquer um que ele teve em qualquer país isto quer dizer o que? que o mundo agora já conhece Angola já está atento e sabe que Angola está ligada ao Congo e o Congo é fundamental para a famosa transição energética que se quer fazer no ocidente e dos carros elétricos essas coisas todas tudo resumindo as coisas estão a mudar em Angola e é por isso que eu digo que este próximo congresso do MPLA é a grande avaliação que veremos se o MPLA percebeu que as coisas estão a mudar ou se vai alegremente rumo a um suicídio vamos ver acha que esse congresso doutor Riverdo acha que esse congresso poderá ser percebido dentro daquilo que são os desafios que se colocam para o MPLA o MPLA tem de se colocar como um instrumento capaz de gerir o país não só estando no poder como na oposição há esse desafio do MPLA compreender isso? não não é um desafio mais maior do que esse é um desafio que o MPLA tem de se ver e a situação em Angola e na África Austral mudou e portanto o MPLA se quer vencer tem que mudar e tem que e sobretudo tem que começar a transmitir doutor Riverdo há esses sinais do MPLA perceber o que é que está a acontecer aqui na região um pouco pelo mundo para abrir-se e para permitir que a vontade do povo seja respeitada? se há esses sinais eu respondo depois do congresso depois do congresso agora é muito cedo Gama eu vou terminar eu quero terminar consigo depois passo ao Manoel José para dar a última palavra José Gama a sociedade civil angolana os partidos políticos na oposição o que é que devem aprender com Moçambique? assim de forma resumida Bom o que é que a nossa sociedade civil deve aprender com Moçambique? eu acho que tem havido um aprendizado mútuo nós já aprendemos de Moçambique em 2022 em que eles aplicaram aquele projeto votou como modelo para fiscalizar o voto e isto aconteceu na beira e nós angolanos copiamos este modelo para as eleições de 2022 e isto contribuiu pelo menos para que a fraude fosse minimamente comprometida que ela não fosse efetivada porque nas eleições de 2022 o MPLA tinha programado ganhar com 80% pelo menos é o que dizia o presidente João Lourenço quando dizia que iriam recuperar mais de 20% em 2017 teve 60% ele estava a falar de mais de 20% então ele queria 80% e não conseguiu porque votou sentou atrapalhou e o MPLA decidiu ficar com 52% ou 51% dos votos portanto tem havido muita colaboração entre as sociedades civis dos dois países por causa também da partilha histórica existente entre os partidos que governam entre os governos e os povos e também por termos tido um clono em Angola última pergunta como evitar em Angola essa crise esta essas manifestações quase que sem parar desde que foram tornadas foram divulgadas oficialmente foram divulgados oficialmente os resultados eleitorais como evitar essa realidade em Angola evitar que Angola iria ter uma manifestação do gênero mas o MPLA tem sabe como gerir as manifestações ele acha que o MPLA é mais experiente nisso? Sim porque o MPLA vem a sofrer manifestações desde 2011 depois da primavera árabe o MPLA adotou o sistema de os jovens estão a se manifestar ele antes da manifestação vai já a casa à porta dos jovens prende prende-os os jovens estão a caminho prende já todos Moçambique não Moçambique ainda permite que os jovens vão ali para o terreno o MPLA prende depois a dada altura levava para uma localidade a 30 quilômetros de distância deixava os jovens aí ou então se forem poucos prendia já Moçambique não Moçambique está aí pela via mais agressiva matando os jovens assim e isso depois causa raiva causa pânico e ódio na população contra o governo o MPLA nesse aspecto não o MPLA se quiser matar coloca a pessoa presa e estando presa depois é só negar a medicação como está a fazer com o Tanais com os Adolfos que estão há um ano detidos e continua a negar a medicação a eles e já teve um outro indivíduo também que já foi preso tinha que ir para fora para terminar para terminar 10 segundos para terminar pois estávamos aqui a fazer a comparação dos métodos de gestão das manifestações entre o MPLA e a FRELIMO o MPLA entre aspas mais diplomático é a FRELIMO é mais violenta ok muito obrigado doutor Rui Verde tem 30 segundos para a nota final da sua participação na edição de hoje do Ponto de Equilíbrio desde já os nossos agradecimentos nessa abertura que apresenta sempre que é solicitado a dar o seu contributo num ponto de equilíbrio a minha nota final é como a inicial estamos num momento de mudança no mundo no mundo na Europa e obviamente em África e portanto todas as pessoas sejam os partidos políticos MPLA e UNITA seja a sociedade civil tem que se adaptar a estes momentos de mudança que não sabemos exatamente para onde é que vamos mas as coisas serão forçosamente diferentes o povo mais exigente os jovens muito mais informados e mais exigentes e portanto as coisas estão a mudar depende como os atores políticos presidente ou oposição vão responder para saber quem é que efetivamente vai ganhar no final do dia mas que estão a mudar que os velhos métodos já não resultam não resultam e isso também se vai ver e está-se a ver em Moçambique não basta dar pancada e matar as pessoas porque as cicatrizes ficam e as pessoas estão emergentes é só isto muito obrigado e contamos consigo em próxima oportunidade Manoel José o seu ponto final neste programa tem sempre vamos lá tem sempre esse direito que é dado pelo programa de fechar a edição apenas às vezes é que o Horácio não me deixa acabar vamos ver se dessa vez o tempo o tempo o tempo o tempo lá está o tempo olha assim cada um tem uma forma de ver as coisas e cada um vê o que quer ver eu particularmente estou completamente à vontade para dizer que estou diametralmente do lado oposto dos meus colegas aqui do painel quando avançaram as suas abordagens mas é como disse cada um tem a sua posição o doutor Rui Verde mais otimista mais formalista diz que está mudando não sei se a mudança está a ver aonde está aqui enfim está à espera de alguma coisa do congresso do MPLA enfim e o Gama com aquela com aquela dica antiga que eu aqui já retruquei quando disse que Moçambique é mais violento matam aqui não aqui só prende aqui Inocêncio foi morto numa manifestação a tiro queima roupa Zé Gama queima roupa aquele jovem da casa C que agora é o patrono da casa C foi morto a queima roupa manifestação é diferente aqui eu não sei onde é que o Zé Gama vê essa diferença mas é pá lá está ele é que vê para terminar mesmo temos de noticiar daqui a um é assim o MPLA vai para a rua com propósito o MPLA vai com propósito de matar Zé Gama ainda anteontem vamos aguardar vamos aguardar não é pá não é pá o que está a dizer não é verdade Zé Gama não é verdade e até até uma ofensa aquelas famílias por exemplo que têm vítimas que foram vítimas deste regime é ofensivo isso o que está a dizer o regime mata na sua perspectiva o regime mata as quadrões de morte ok isso há dúvida meus amigos José Gama Manuel José Doutor Liverde José Angalo muito obrigado e eu conto convosco daqui a sete dias é sempre um prazer contar convosco há sempre uma palavra sábia que sai das vossas mentes brilhantes então muito obrigado esse obrigado também extensivo aquele que nos acompanhou em casa através da internet na nossa página oficial e noutros canais onde somos ouvidos um pouco pelo mundo e aqui em Luanda na frequência 91.0 obrigado pelo carinho da audiência não se esqueça daqui a pouco teremos o jornal falado com Aorébio dos Rés ficam aqui os abraços de Hugo Elias Osvaldo Tomás Cavita Chilala o António Festos aquela do Merda Costa a Vitória Sacutala a Arlindo Canoela uma equipa vasta que todos os dias está disponível a servir o nosso auditório fico bem até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima E aí